Antenados na Geral, está começando mais um dia e você é uma bênção nesse programa. Por isso, eu desejo toda sorte de bênção sobre a sua família, sobre a sua casa. Hoje no Antenados na Geral, nós vamos falar sobre as notícias da semana, as que mais bombaram a internet. Vamos debater aqui com os pastores abençoados. E para participar, eu já convido ele, que é pastor e mestre em teologia licenciado em filosofia e comentarista da Bíblia Apologética. Pastor Ailton Bezerra, seja bem-vindo, Antenados. Muito bom, Pablo. Muito bom mais uma vez poder estar aqui na Rede Boas Novas. Deus te abençoe grandemente. E esse programa, por certo, vai ser muito especial. E obrigado aí por poder estar atendendo e estar junto com vocês. E ele também, que é pastor de jovens da Primeira Igreja Batista em Saquassu. E também teólogo. Pastor Renan Fernandes, seja bem-vindo. Muito obrigado, Pablo, mais uma vez por estar aqui. Que Deus nos abençoe e nos direcione mais uma vez nessa tarde, em nome de Jesus. Ele que é pastor, presidente da Igreja União em Cristo, pastor Alan Cramo, seja bem-vindo. Meu amigo Pablo, muito bom estar aqui com vocês. E eu já vejo que estou fazendo aliança com o homem de Deus. Me apaixonei por essa mesa hoje, os debatedores. E eu sei que Deus está trabalhando e vai continuar trabalhando na vida das pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Ele nos fala na unidade, né? Então a gente já tem certeza aqui que o mistério de Deus vai ser profundo. Vamos desenrolar aqui hoje. Ele é líder do projeto O Tempo É Agora. Pastor Maicon Lima, seja bem-vindo. Obrigado pelo carinho mais uma vez. Eu desejo poder cooperar. Valeu mesmo. Obrigado. Vamos lá então para a primeira notícia da semana. Vamos lá. Seis cristãos foram presos no Sudão na semana passada por se recusarem a entregar a propriedade da igreja ao governo. Os três pastores e três membros da congregação foram presos no início de outubro na cidade de Wad Medani. Eles defendiam uma escola mantida por um ministério evangélico. O aumento de prisão de cristão no país mostra que persiste a tentativa dos radicais muçulmanos de acabar com toda a confissão religiosa não-muçulmana no país. É um caso sério, né? Inclusive, parece que a estatística diz que no Sudão 90% é muçulmano. Pastor Pablo, eu fui fazer uma pesquisa a respeito desse anúncio aí, dessa notícia. Vou explicar um pouquinho melhor o que está acontecendo no Sudão. No Sudão, são 97% de muçulmanos, 3% de cristãos, não é? E o governo, no seu estatuto, é dito, na sua jurisdição, é dito que qualquer pessoa pode confessar a fé que ele quer. Mas na prática, é laico. É laico, mas na prática não é isso. Mas o problema não é isso. Por quê? Porque os cristãos são negros e os muçulmanos são árabes. E os árabes, no Sudão, como alguns países como Egito, Etiópia, etc., eles não gostam de ser chamados de africanos. Eles são chamados de magrebien. Em francês, seria magrebien. Em português, se chama magrebien. Então, esses 3% de cristãos são negros. E esses 97% de árabes são de pele mais clara. Acho que é um racismo. Isso. Então, na verdade, há uma limpeza racial ali. Eles estão matando os cristãos que estão identificados como negros, tentando fazer uma limpeza, porque eles não se consideram africanos. Eles não querem ser identificados com o negro. Há uma limpeza totalmente étnica. É uma limpeza étnica. É muito mais sério do que a gente está pensando. É uma limpeza étnica. Isso. É muito mais sério. É muito parecido com o apartheid, aquilo que aconteceu. Isso mesmo. Na África do Sul. Infelizmente, essa é uma realidade ainda no mundo. A questão do racismo é muito presente. Aqui no Brasil, é até mais tranquilo. Mas a gente encontra... É porque ela não é violenta. Ela não chega a ser violenta. Ela é muito mais pejorativa. Ela é muito mais de uma perseguição. Ela não chega a ser violenta. É velado, né? É uma coisa meio velada. Exatamente. Ela é muito disfarçada. O racismo no Brasil é muito disfarçado. A gente percebe que existe, né? Existe. No olhar altivo das pessoas. Exato. Lá na igreja, a gente fez aquela peça que eu acho que todo mundo já deve ter visto. O cara se veste de mendigo, entra na igreja e tal. E aí eu perguntei para o rapaz, o que você achou? Qual foi a percepção que você teve da igreja? Ele falou, olha, teve pessoas que me abraçaram, mas eu vi muita gente que me olhou com um olhar preconceituoso. Eu até falei aqui num programa desse que isso é uma bobagem, né? Porque o próprio Cristo se fez vítima de racismo. Ele nasceu em Nazaré. Disseram, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Isso é um problema do ego do homem, né? Um preconceito, acepção de pessoas. E provavelmente lá está acontecendo, além do problema religioso, tem também embutido aí o racismo. O problema é quando o preconceito, o radicalismo, seja ele ideológico, seja ele religioso, seja ele filosófico, ele invade a vida das pessoas e tendo a sobrepor ao outro, não apenas a sua visão, mas o seu estilo de vida, como o Ritter também fez, matou mais de 6 milhões de judeus, o antissemitismo. Enfim, você tem isso na história. Eu volto, eu já disse em outro momento, em outro lugar e até em outro programa, o problema é o homem. Nós temos que tratar o homem. Na discussão sobre a ramartiologia do tema do pecado, Pelágio quer dizer que o pecado só afetou o homem após o ato sexual. Santo Agostinho falou que o pecado, ele era o ato sexual. Baseando em Isaías 55, Salmo 51, 5, que quando havia falado em iniquidade, me concebeu minha mãe. Então você tem depois os federalistas, uma corrente teológica e diz o seguinte, olha, vamos explicar mais ou menos aqui o que é o pecado. Pega um porco, lava o porco, dá um banho no porco, dá comida para o porco, dá escola para o porco, dá profissão para o porco. Continua porco. Você tem um porco limpo, um porco intelectual, você tem um porco o que outrora não tinha uma profissão, agora tem, está com o dinheiro no bolso, mas quando você solta esse porco, ele volta para a lama. O problema é o ser humano. Por isso, a necessidade de a gente pregar o Evangelho, inclusive no Brasil foi instituído a dia 31 de outubro, o dia da proclamação do Evangelho, não obstante questões políticas, ideológicas, mas vale ressaltar, eu quero dizer o seguinte, se houver a proclamação do Evangelho genuíno, você vai ter menos crack, você vai ter crack no sentido de drogas e não de crack do futebol, você vai ter menos cocaína, menos prostituição, menos adultério, o governo vai gastar menos, mas nós estamos falando de um outro país. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque isso também pode adentrar no país, no Brasil, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, observar as questões políticas e sociais do nosso país e banir todo o radicalismo, seja ele religioso, seja ele filosófico, político, o que for, nós temos que banir da nossa sociedade. E orar muito por esses 6%, né? Sim. Será, Michael, que, como é que deve ser a atitude da igreja? Devemos mandar que volte pro Brasil ou vamos enviar mais missionários pra poder, sabendo que ali é uma carência muito grande? Como é que a gente deve reagir diante de uma situação tão trágica como essa, né? Eu acho que a gente precisa de ser guiado por Deus. Buscar a direção do Espírito Santo e conduzir, né, as nossas vidas, que somos instrumentos de Deus, pra direção onde Ele quer, de fato, que a gente... Eu, por exemplo, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho de morar num sertão durante alguns anos da minha vida, eu desejo servir a minha vida a Deus e algumas pessoas durante um tempo. Eu estive agora no Vale do Jequitinhonha, que é um lugar muito, 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 muito triste, muito pobre. É, eu estive lá, muito triste. E eu gostaria muito de passar pelo menos uns 10 anos da minha vida ali, 8, tô falando de verdade, é uma oração... A casa é barro com gás tuque, é. É uma oração, minha Deus, eu não sei se é verdade que Deus quer que isso aconteça, ou se vai me dar esse direito, essa honra, esse prazer de servir a minha vida, de eu poder servir pessoas com a minha vida, enfim, mas é um desejo. Mas eu penso que quanto a vir ou não, ou trazer ou não, acho que tá ligado muito mais a questão da gente ser guiado por Deus pra saber o que Deus quer de fato. Agora, só um assunto a respeito da perseguição, eu penso que a perseguição é algo super comum pra igreja, e acho até mais que a igreja só vai ser a igreja identificada como igreja de Cristo quando aí ela passar a ser perseguida na sua totalidade. Ela precisa e tomara que comece agora. Faz bem, né? Porque vai revelar, vai revelar de fato aqueles que são filhos de Deus, discípulos de Jesus e que estão atrelados, linkados, ligados, conectados e apaixonados por Ele. Porque tem gente que é ligada à estrutura do nome nacional, tem gente que gosta do cantor, tem gente que é simpático ao evangelho, tem gente que gosta do culto. Agora, os perseguidos, eles vão submeter e vão se permanecer amando e desejando. Será que a teologia da prosperidade lá no Sudão dá certo? Então, mas pensa comigo, Maicon. Como é que nós vamos experimentar a perseguição se no Brasil quem faz a perseguição são os evangélicos? Vem do próprio povo, né? Os evangélicos. Ele é mais desagradável do que eu. Não é, velho. Eu tô falando, se eu tiver falando bobagem, vocês vão me corrigir. É também, né? O evangélico, ele é o cara que ele produz a perseguição. É o agente. Cara, você vê, eu lembro que uma vez eu fui fazer, eu ia falar, a gente foi fazer um trabalho no cemitério, mas isso ia ficar esquisito. Mas a gente foi fazer um evangelismo no cemitério, fomos orar. Pelos mortos? Não, não pelos mortos. Por isso que eu falei que ia ficar estranho. Uma vez um pastor chegou pra mim, olha, o irmão chegou pra mim lá na igreja, o cara tava chateado, né? Aí o pastor no gabinete falou, irmão, tu tá chateado com os irmãos da igreja, que é o único lugar onde tem o povo reunido que não tem problema? Vai pro cemitério, pô. Ali é o único lugar que tem paz e tá todo mundo juntinho. Mas na verdade a gente foi, foi ter um momento de ministração ali, um pastor Nivaldo levou a gente pra ministrar sobre a nossa vida ali e foi uma coisa muito interessante que ele, a gente não entendeu muito, né? Ministrar sobre vida num lugar onde impera a morte e o que ele falou pra gente foi o seguinte, falou, olha só, daquele portão que a gente entrou pra dentro, não adianta você falar de Jesus pra ninguém que tá aqui, porque aqui já acabou. Então vocês têm que pegar do portão pra fora. Do portão pra fora o terreno é livre. Agora, daqui pra dentro já era, já acabou. O que tinha que ser feito já foi feito. Mas esse não é o assunto que eu queria falar. Na verdade, a parte que eu queria falar é que quando a gente tava indo, a gente tava se direcionando pra um ponto estratégico pra realizar uma oração e ir embora, o coveiro veio na nossa direção e falou assim, ah, vocês são evangélicos e tal? Quem é o pastor? Aí o pastor Nivaldo se identificou, não, eu sou pastor e tal. Só faz um favor, pastor, vê se você não quebra as imagens dos santos que tem nas sepulturas, por gentileza. A gente, ué, mas quebrar santo? Por que a gente vai fazer isso? A gente não é maluco. Ah, não, porque tem um grupo de irmãos de umas igrejas que vem pra cá pra ficar chutando as imagens. Isso é doido. Então, isso acontece. A gente teve, ano passado, uma adolescente que foi insultada na escola porque ela estava usando aquela túnica branca, característica da Umbanda. Foi perseguida. Por quem? Por evangélicos. A gente teve um pastor há muitos anos atrás, ele ainda era novo. Mas eu não vou falar que é evangélico, não. Eu vou falar que é um imbecil que se rotulha evangélico. Então, como você quiser definir esse cidadão, fica à vontade. Mas ele está inserido dentro da igreja evangélica. Não, então. Mas aí dentro da plataforma. Alguns anos atrás... É quem sofreu o todo, né? Exatamente. Nós somos estereotipizados por eles, mas a verdade é essa. Alguns anos atrás, teve um pastor, eu lembro que eu era muito jovem isso, mas o pastor numa grande conferência botou uma imagem de Nossa Senhora, se eu não me engano, Nossa Senhora Aparecida, e chutou aquela imagem até quebrar. O cara perdeu até a perna depois. Foi mal de suar. Não perdeu não, foi o nosso país. Infelizmente, a gente fala de perseguição no Brasil, a gente fala de perseguição no Brasil, mas nós somos os grandes perseguidores. Quando a gente vê uma pessoa que não é crente, a primeira coisa que a gente faz é jogar ela no inferno, porque o crente criou um universo em que só o crente vai para o céu. O céu é um lugar só para evangélico, só para evangélico. Só vai ter... Renato, eu concordo. Agora, voltando para o assunto, como é que esses irmãos devem lidar com esses muçulmanos radicais? A palavra do Renato Legal é pertinente, porém, eu discordo em que parte. Não é os evangélicos. Eu acredito num bando de pessoas alienadas e alienantes, porque o evangelho não é alienado nem alienante. Se tem igreja de alienados e alienantes e o cara se coloca aquilo, é porque ele quer se colocar, porque eu quero dizer o seguinte, com tudo que a gente vê, tem igreja séria, tem pastores sérios, tem líderes sérios, tem homens de Deus, não está tudo também quebrado e arrebentado, não. Concordo com vocês. Não, sim, porque também tem coisa boa. Até porque a gente conversando entre nós, a gente chega a um consenso, ok? A gente chega a um consenso e eu creio que é o Espírito Santo, mas está estourando o tempo já do programa. Então, resumindo, eu chego a um consenso. Então, eu quero abordar a ideia da perseguição no outro verso, dizendo o seguinte, eu até acho legal a fala dele, porém, se eu rotular isso aos evangélicos, aí nós somos, a gente não queira, não, não sou evangélico, não sou religioso, sou de Cristo, eu sou de Cristo, mas nos vem como evangélico. Mas não é da igreja evangélica. Pode ter um maluco que vai lá no cemitério, porque isso é um maluco, é um imbecil. Inclusive criminoso. Criminoso, inclusive criminoso. Vamos para um break, vamos para um break. Você que está aí ligadinho na telinha da Boas Novas, não saia, porque o Antenados, na geral, voltará já, já. Voltamos para o segundo bloco do Antenados na Geral. Eu nunca posso esquecer de te incentivar. Para participar do programa, você pode também ligar para a gente, você pode mandar mensagem, você pode compartilhar pelo Facebook, www.boasnovas.tv. Participe, envie mensagem, envie de texto, envie vídeos gravados que nós queremos aqui, que você participe muito conosco. A notícia, a segunda notícia do bloco, diz assim, inclusive falamos no primeiro bloco sobre a perseguição muçulmana do, como diz o pastor Alain aqui, 3%, né, pastor Alain? Isso. De cristão que habita lá no Sudão. E agora nós vamos ver aqui um testemunho muito bonito, de três jovens que foram espancadas, não essa parte, né, essa parte não é bonita, mas elas foram espancadas após serem detidas por falar sobre Jesus na Etiópia. As três meninas, Eden, Gift e Mirnet, compareceram ao tribunal acompanhada de uma mulher de 18 anos, conhecida como Débora. As três adolescentes foram presas e relataram que apanharam na cadeia. Membros do Ministério World foram visitá-las e ficaram surpreendidos pela declaração. Eden e Débora dizem que sua fé é inabalável. O sofrimento é uma honra para nós. Devemos esperar perseguição. Não temos medo, estamos cantando e orando aqui na prisão, assegurou Eden e Débora. Acrescentou que é uma honra ser presa pelo reino de Deus. Olha que coisa bonita essa fé. Me fez lembrar do apóstolo Paulo em Atos 19, verso 22, quando ele falava, constrangido em meu espírito, vou a Jerusalém, vou passar para o Bitínio, vou passar e tal, vou chegar em Roma. Ele fez um projeto, um plano, quando chega em Atos 20, versículo 22 e diante, ele vai dizer que... É necessário passar por grandes tribulações. Não, ele vai dizer que Deus... Estava mostrando para ele, cidade e cidade, que eu vim cadeias e tribulações. No capítulo 21, verso 9, na casa de Filipe, as quatro filhas dele profetizavam, ninguém falou nada. Aí veio Ágabo. E Ágabo era profeta de Deus, reconhecido em Atos 11. E aí, quando ele vem, pega o cinto de Paulo e diz, olha, assim como está acontecendo com o dono desse cinto, vai acontecer, ele vai ser preso e tal. E a igreja, Paulo, tu não vai, Paulo, tu não vai, Paulo, tu não vai. E aí Paulo diz, irmãos, eu não estou só preparado para ser preso, mas até para morrer pelo nome do Senhor Jesus. Em Atos 23, verso 11, já está preso em Roma, já tomou uma coça, ou melhor, está preso, tomou uma coça em Jerusalém, vai para Roma, e aí ele ouve a palavra de Deus dizendo, Paulo, coragem, porque se você deu testemunho em Jerusalém, você também vai dar em Roma. Deus cumpriu o propósito. Mas eu queria, Paulo, rapidinho, falar da perseguição que os irmãos levantaram no bloco anterior. Rápido e objetivo. No contexto do ano 90, depois de Cristo, no contexto de Apocalipse, você tem uma perseguição louca, você tem o imperador, manda matar Antipas, que é bispo da igreja de Esmina. E, ao ser morto, ele mata ele de forma cruel, coloca ele dentro de um boi feito de bronze, ou coloca ele dentro até a fogo. Eu digo que é o pastor morto no bafo. Depois leva o bispo Policarpo para o Coliseu e o mata, o traja, diante daquela plateia louca, uma carnificina terrível. Resumindo, todos os irmãos da igreja da Ásia, que não iam ao templo a Roma para prestar, entre aspas, civismo, que era declarar Kyrios Kassa, César Senhor, eles aprenderam o Kyrios Cristo, o Cristo que é Senhor, eles eram perseguidos. Iam para cemitério, não para fazer um trabalho de oração, iam para cemitério para poder se reunir. Iam para cavernas, para se reunir. O templo que o imperador construiu, eles foram expulsos. Porque se ficassem, eles seriam mortos. Resumidamente, confiscaram os seus bens, mataram os irmãos, arrancaram a cabeça de Tiago, Paulo, arrancaram a cabeça de Paulo, Pedro, crucificado de cabeça para baixo, e João está preso. Então, pastor Maico, você falou da perseguição. Isso vai acontecer de novo? Vou dizer aqui, não precisa ser profeta de Deus, vai acontecer. Amém. A história é cíclica, querido. É. Só que isso não deve assustar ninguém. Eu termino minha fala aqui com um único texto, Lucas 21, 28. Quando tudo isso começar a acontecer, erguei as vossas cabeças, exultai, porque a vossa redenção se aproxima. Aleluia. É uma expectativa. Eu penso que a igreja nasceu debaixo de perseguição e ela, em algum momento, quando isso se deixa, a gente acaba perdendo o norte, o propósito ideal. A igreja não é da terra, nós não nascemos para cá, nós nascemos para vivermos aqui. E é por isso que eu penso que a perseguição vai ser a grande espada que vai dividir os que são filhos de Deus, os que seguem a Cristo de maneira honesta e verdadeira e que querem se submeter ao governo de Cristo e daqueles que não. Aí alguém disse para mim assim, não, mas isso era questão cultural, isso era um outro contexto da sociedade, isso foi um outro momento. Jesus falou o seguinte, alegrai-vos porque vão injuriar, falar mal de vocês, zombarem de vocês por causa do meu nome. Ele não disse por causa de cultura, ele não disse por causa de época, ele não disse por causa de circunstância, ele disse, basta vocês colocarem o meu nome como centro principal da vida de vocês e vocês serão perseguidos. A igreja parou de ser perseguida porque o nome de Jesus não existe mais nela. E é importante abrir um parênteses aqui para esse evangelho, o cara que prega o santo evangelho, porque tem uns caras que são perseguidos porque são chatos mesmo, porque perturba mesmo, o cara se converte, se converte. Aí tem... Isso vai acontecer antes de qualquer um falar, isso vai acontecer. Para quem segue a linha do pré-milenismo, dispensacionalista ou histórico, gostou da minha fala, eu não sou pré-milenista, respeito quem é, mas quero dizer o seguinte, vai acontecer, repito, a história é cíclica. Vai voltar. Esse negócio é normal, inclusive as heresias. As heresias modernas são mais antigas do que ontem. É, agora, o pastor Alanto veio lá na costa do Marfim, já passou por isso? Como é que lá na costa do Marfim tem essa perseguição, já passou por espancamento? A gente mora aqui no Brasil, nunca tivemos esse tipo de experiência missionária como essas irmãs aí que foram espancadas com alegria. Com alegria. Mas eu já... No início da minha conversão até, falei, ô Jesus, eu vou evangelizar. Deixa apanhar hoje. Eu orava assim, antigamente, depois que... Pô, eu quero apanhar, eu quero botar com o olho roxo hoje, porque a tua palavra está dizendo que os perseguidos serão as altas. Tu já passou por isso, pastor Alanto? Não? Na costa do Marfim, graças a Deus, hoje não está acontecendo isso, apesar de os muçulmanos estarem crescendo muito e muito. O presidente atual, ele é muçulmano, não é? Mas não está acontecendo isso na costa do Marfim. Porém, eu morei seis anos na China, sendo o meu pai diplomata. Eu tive a oportunidade de morar seis anos na China. E na China, eu tive a oportunidade de conhecer alguns irmãos que faziam parte da igreja perseguida. Eu quero falar uma coisa aqui que pode chocar muitas pessoas que vão me ouvir. Nós conhecemos alguns cristãos na China que não podiam nem ter Bíblia. Se eles tivessem Bíblia, era pego, rasgado, queimado. Eles pegavam uma Bíblia e a Bíblia que se encontrava, eles dividiam a Bíblia entre eles por folha. Não é? Isso. E aquela folha ficava tão amarelada de tanto ler, tanto ler, tanto ler. Quando eu encontrava outro irmão que quisesse trocar aquela folha, se trocava a folha e pegava outra folha. Irmãos, havia uma necessidade muito grande de poder ter uma Bíblia, enquanto nós temos tanta Bíblia e a gente não dá nem valor nessa Bíblia. Mas, enfim, o que eu queria dizer? Conversei com uma mulher, até hoje a imagem dela não sai da minha mente, na China. E eu falei para ela, nós estamos orando por vocês, que Deus vai entrar em ação. Ela falou, não, não precisa orar por nós. Nós estamos orando por vocês. E eu falei, mas como vocês estão orando por nós? Nós, na perseguição, estamos crescendo espiritualmente. Estamos amadurecendo espiritualmente. Mas vocês estão presos no capitalismo. Meu Deus. Estão presos em tantos problemas. Estão presos na religiosidade. Nós estamos orando para vocês serem livres, libertos disso, do inimigo oculto que vocês nem percebem. São perseguidos sem vocês perceberem. Pelo menos nós conhecemos a cara do nosso inimigo. O vosso inimigo é camuflado. Nós estamos orando por vocês, que vocês percebem que vocês estão em guerra. Estão sendo perseguidos. E que vocês acordam para poder vir nos ajudar. Gente, aquela fala daquela mulher, até hoje, não saiu da minha mente. Ela era muito feliz de ser perseguida. A Bíblia vai falando que Pedro e João encontram um coxo diante da porta do templo, chamado Formosa. Eles ministram, ele é curado. Depois disso, o Sinédrio pegou eles e eles estão perseguidos. A Bíblia diz que depois que eles foram expulsos do Sinédrio e ameaçados de não falar o nome do Senhor Jesus, eles se reencontram com seus irmãos e eles se alegram de ter sido perseguidos. Eles anunciam, opa, fomos perseguidos. Se cumpriu a palavra, que somos bem-aventurados. Porque quem é perseguido é bem-aventurado. Glória a Deus, aleluia. Será que a gente fará a mesma coisa? Se isso acontecer? Pastor, o evangelho aqui no Brasil é tão medíocre, tão medíocre. Não na totalidade, deixa eu deixar isso bem claro, porque existem homens de Deus, de verdade, mas os principais, o que aparentemente, por conta da exposição midiática, aparece como nos representar, não que nos representem, não que nos representem, mas que por conta da mídia que está por trás deles, acaba parecendo que são os nossos representantes. Eles são tão medíocres, medíocres num nível tão exagerado, que perseguição para eles é perder horário de TV. É quando alguém paga mais e eles compram o horário que eles estavam lá. Perseguição para eles é quando alguém... É, se sentem perseguidos, e vão chorar na TV, e vão expor a sua miséria lá. Enfim, eu fico pensando, como é que vai ser para esses homens perder essas estruturas todas, essa suntuosidade faraônica estrutural? Como é que vai ser para eles lidar com isso, né? Vamos passar aqui para o Renato. Eu só queria te corrigir rapidinho, Maio, com todo respeito, com todo carinho, não é o Evangelho. O Evangelho continua sendo o mesmo ontem e hoje será eternamente. Não, e eu exatamente disse isso, eu acabei de dizer. É o Evangelho, são os líderes religiosos. Eu corrigi, eu corrigi, eu corrigi. Isso é importante. Eu só consigo, quando penso nesse aspecto, só consigo lembrar das palavras do apóstolo Paulo, tanto na carta de Romanos, quanto na carta de Filipenses. Quando o apóstolo Paulo fala em Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e a gente tem uma compreensão completamente divergente daquilo que o apóstolo Paulo estava falando, que a gente pensa que, ah, eu posso todas as coisas, eu posso ser abençoado, eu posso ter vitória. Não, o Paulo não estava falando nisso, porque não era a realidade de Paulo. O Paulo estava dizendo, eu posso suportar todas essas coisas porque é Cristo que me fortalece. É isso mesmo. Eu posso ir para a prisão, eu posso apanhar, eu posso ser injuriado, eu posso ser esculachado no nosso linguajar, que eu vou continuar sendo feliz no Senhor. E a relação com Deus está passando. Não vai mudar nada, Ele continua me fortalecendo. E o texto de Romanos 8, verso 28, que diz, e fugiu agora, Romanos 8, 28... 8, 18? 18. O sofrimento tem presente? Não, não, 8, 28 mesmo. Todas as coisas que operam? Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo falou isso na prisão. Está na prisão. Então, o contexto que ele fala é um contexto de perseguição. Só que a gente pega esses textos e coloca eles, aplica eles de cada forma absurda e fala, meu mestre. Renan, e Pablo, olha só, a palavra dele foi muito forte, muito pertinente e real. Mas eu queria fazer um destaque aqui, um contraponto de tudo o que a gente está falando. Não sei se dá tempo nesse bloco ainda, mas é o seguinte, existe uma perseguição no Brasil, sim. E que talvez a gente não se apercebeu dela. Intelectual ou física? Isso aí. É uma perseguição ideológica. Há muito tempo, tentam vilipendiar os evangélicos. O colocamos, já disse aqui, como alienados e alienantes. E por muito tempo, alguns segmentos evangélicos se submeteram a isso. A ponto de não querer estudar, a ponto de nem estudar a Bíblia, porque a letra mata, está com uma interpretação totalmente equivocada, segundo os quilômetros e três seis. E hoje estão tentando, inclusive na diversidade federais do Rio de Janeiro, tentando colocar, e que eu e você não podemos emitir opinião sobre status quo social, sobre ideologia, seja ela da questão de gênero, ou seja ela dos aspectos econômicos ou políticos do país, não tem nada a ver, não vamos misturar o negócio, não. Nós somos livres, nós somos seres pensantes, nós somos os Daniels, que estavam lá e tinham influência no sentido de quê? Por exemplo, eu estou diante de pessoas aqui que pensam. Então, não é porque eu emito opinião e eu represento, entre aspas, vamos lá, porque eu sou pastor, ou mesmo se eu não fosse pastor, mas porque eu sou chamado crente ou evangélico, não importa que eu não possa emitir uma opinião. E isso está acontecendo. Parece que quando alguém fala, ah, não, mas quem está falando ali é o pastor, ah, não, quem está falando ali é o irmão da igreja. Ué, o irmão da igreja deixou de ser universitário? Ele deixou de ser alguém que está na faculdade? Eu quero corroborar muito rapidamente com isso que o Ailton está falando, porque a minha mãe, a dona Tânia, até um beijo para ela, a dona Tânia está assistindo a gente lá em Mangaratiba, ela é professora, trabalhava na prefeitura de Mangaratiba, numa escola municipal, e chegou uma orientação do prefeito, do município, da Câmara dos Vereadores, na verdade, que eles não poderiam mais, os professores não poderiam mais, na hora da merenda, como você, eu e todos que aqui estão, na hora da merenda na escolinha, o que tinha antes de você comer? Fazer o seu momentozinho de oração, era estimulado pelos professores, foi proibido. Hoje, você, numa festa ou numa brincadeira com o aluno, você não pode ter mais nenhuma música que mencione o nome de Deus. Então, toda essa... Por isso que eu falo que eu quero corroborar a fala do pastor Ailton, porque isso está sendo estimulado nas escolas. E é interessante que é uma coisa que rola muito no Facebook, é uma frase que rola muito no Facebook. As Bíblias são estimuladas nos presídios. Eles pedem para que os familiares levem Bíblia para os presídios. Agora, nas escolas, elas estão sendo retiradas, elas estão sendo proibidas. Vamos para um break, vamos para um intervalo. Esse assunto é longo. Agora, vamos ficar com essa palavra dessas meninas, né? Que, em defesa da fé, foram perseguidas, se alegraram pela perseguição. Que Deus nos acrescente essa fé dessas três jovens aqui, que deram um grande exemplo, principalmente aqui para nós, pastores. Vamos para um breve break, mas voltaremos já, já. Voltamos para o terceiro bloco do Antenados na Geral. Vamos lá para mais uma notícia da semana? Uma família de um jovem que teve a morte encefálica declarada pelos médicos fez uma corrente de oração para que os aparelhos não fossem desligados. O estudante Renan Grimaldi, de 18 anos, sofreu um acidente de carro e está internado no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, Rio de Janeiro. Apesar do caso ser motivo de decretar a morte de alguém, os familiares seguem crendo que Renan está vivo. Ele não está morto, ele está vivo. O coraçãozinho dele ainda está batendo. E os outros órgãos estão bem, diz a mãe do jovem. Vanessa Loureiro da Silva, de 32 anos, que também é evangélica. Vamos lá, pastores, o que vocês acham? Você estava falando aqui no intervalo, é fanatismo ou é fé? Deixa eu falar só um pouquinho antes. Eu tenho certeza que o Ailton vai trazer toda uma perspectiva espiritual de vida, mas eu queria trazer um pouco antes a perspectiva fisiológica de vida. A vida dentro da concepção fisiológica da coisa é quando a gente consegue, o nosso corpo consegue fazer tudo sem auxílio. Então, o que é a morte cerebral? A morte cerebral é quando uma pessoa perde todas as suas funções cerebrais e o cérebro, em uma concepção tecnológica, ela é o que dá a direção. Ela é o hardware que vai dar a direção para o corpo. Então, você andar é uma direção dada por um neurosensor do cérebro, um neurosensor cerebral. Você sentir fome é um outro neurosensor. Você falar... Então, o cérebro é o que vai nortear todas as suas funções do corpo. Então, quando você tem a morte cerebral, significa dizer o quê? O teu cérebro parou de produzir, ou parou de ter capacidade de produzir essas sensações, essas ações. Ah, mas o coração dele ainda bate. Ele bate porque está ligado a uma máquina. Existe uma máquina que está fazendo o papel do cérebro, que é o cérebro que faz essa função total do corpo. A máquina está no lugar desse cérebro. Então, por conta disso, o coração dele ainda bate, os órgãos dele ainda funcionam de alguma forma. No entanto, vai chegar um momento que vai parar. Porque o corpo não foi criado para ser sustentado por máquinas. Uma hora vai falhar. Uma hora essa máquina vai falhar. Então, é essa a perspectiva fisiológica da coisa. E, pastor, pensando no coração de uma mãe que tem um filho, pensando na fé dessa mãe, o que você acha? Será que a gente... Então, o que eu queria trazer é o seguinte. O Renan abordou a ideia mais da ideia neurológica e tal, tal, tal. Ok. De fato, está morto. Não tem mais... Fisiologicamente falando, está morto. Eu vou explicar. Esse tema está dentro da deontologia. Dentro da ética cristã, você tem... Ou melhor, está dentro da bioética, desculpe. Você tem a deontologia e a bioética. A bioética é que discute a sacralidade da vida. E, entre elas, a eutanásia. Ok? Tem que ver se esse caso, cientificamente, se enquadram a eutanásia. Porque é na eutanásia, na verdade, liga o aparelho e o cara morre. Mas, necessariamente, ele pode viver. Por quê? Vamos entender o que é morte dentro da Bíblia, da questão teológica e até na ciência. A palavra tanatos é separação. Você separa a parte, o somatos, da psique e do pneu. Ou seja, somatos é o corpo. Quando você tira o corpo, o corpo está aqui, e o espiritual, mas saiu do corpo, aí caracteriza tanatos. Ou seja, separação, morte. O cara morreu. Um exemplo na Bíblia. Está lá em Reis. Segunda Reis, ou é Primeira Reis, capítulo 6, verso 17, ou é 27. Meu HD falhou um pouquinho agora aqui. Mas o profeta, ele subiu em cima do menino, e quando ele expirou em cima do menino, diz a Bíblia que a alma voltou, e o menino passou a viver de novo. No caso de Lázaro também. Semelhante. Ou seja, a alma do menino entrou nele de novo, ou Lázaro, no caso, foi em uma ressurreição. Lázaro ressuscitou. O texto tem sido que o menino ressuscitou. dá a ideia que saiu e voltou automaticamente. Essa dimensão é bem complexa. Mas o que eu quero dizer, se a alma e o espírito saíram, estão mortos. Se não saíram, tem vida. Mas se esse cérebro está funcionando cientificamente comprovado, que é só o aparelho, então ele está morto. Então, é um assunto complexo. Velando ao aspecto da mãe, a mãe, aí o que eu falo, a notícia vem evangélica. Ela poderia ser católica, poderia ser espírita, ela é mãe. Ela poderia ser o que for. E o coração de mãe, ela quer o filhinho dela vivo. Ok? Então, a questão não é porque ela é evangélica, ela poderia ser ateu, à toa, qualquer coisa, e poderia falar, gente, ora lá pelo meu filho, eu quero que o meu filhinho volte e tal. Então, ela está na fé que o filho vai voltar. Agora, se a fala que o Renan colocou, é a fala médica, real, de que o menino está morto, ó, mãe, o teu filho morreu. O que está aqui, se eu desligar aqui, acabou, o coração não bate mais. Se for isso, o menino está morto. Mas, se não for, houver possibilidade, quem sou eu para falar que vai desligar? Pastor Alanto, eu acho que essa mãe, ela está esperando o limite do limite, chegar até o final mesmo, para ter certeza que o filho dela morreu. Mas, ela está aqui esperançosa, porque ela lê a Bíblia e vê ali, Jesus ressuscitando, Deus abrindo o mar vermelho, gente sendo curada, 12 anos. Então, o que você tem a dizer nesse tema? Eu diria que a gente não tem que espiritualizar tudo. Nós estamos falando de uma mãe, tem a parte afetiva desta mãe, que o normal é filhos inteirarem os pais. E a dor maior é quando o inverso acontece, que é uma mãe que inteira o filho. Uma morte precoce, ninguém está preparado. Então, essa parte afetiva faz com que ela não queira ainda aceitar esta notícia de ver que chegou a hora de se separar do seu filho. É muito precoce para ela. Então, ela ainda está ligada emocionalmente, emotivamente, não é? A esse filho. Eu estou ouvindo a notícia e gostei de me colocar na pele desses médicos. se esses médicos são humanos, porque tem muitos médicos que param de ser humanos, de tanto ver, tanta gente morrendo, não é? Eu estudei três anos de medicina na UNB e eu sei o que é isso. Quando a gente entrou no primeiro dia, que a gente viu aqueles cadáveres, não é? Isso. Alguns desmaiaram, alguns vomitaram, não é? Outros se sustentaram de pé. E se for um radical, ia tentar ressuscitar. Isso. Mas passou um tempo, desculpa a coisa, passou um tempo que a gente não tinha nem mais dor, pegava, brincava com isso. E parece que a vida não tinha nem mais. Banalizou. Banalizamos as coisas, não é? Isso. Mas agora me coloco na pele desse médico. Se ele é humano, ele vai dizer o seguinte, eu tenho que agir com compaixão, com misericórdia, eu sei que isso aqui vai nos custar algumas coisas para poder manter essa criança viva, não é? Isso, vai nos custar. É um aspecto econômico. Econômico, mas, porém, esse aspecto econômico não vale mais do que uma mãe que está sofrendo nesta hora. Eu achei lindo, Michael, o coração do médico. É isso mesmo. E não acabar com a esperança da mãe. Isso. Isso é um profissionalismo bonito, apesar de ele ter toda a certeza que o corpo já estava morto, mas é tão bonito porque não vai voltar, é uma situação única, é um caminho sem volta, a ponte já foi quebrada. Então, deixar a mãe ter aquela sensação de ter o filho perto dela até o último minuto, isso acho muito bonito. É muito delicado, toda essa história, é difícil de a gente fazer uma definição, embora é uma informação que a gente está debatendo sem total informação. Isso mesmo. Como é que é clinicamente? Exatamente. A gente está aqui fazendo o comentário em cima de algumas especulações. Exatamente. Então, diante dessa ideia, dessa ideia da fala, a gente não sabe como é que a mãe agiu na totalidade, de maneira exata, a gente não sabe, mas eu não tenho filho, eu não tenho filho biológico, mas eu não tenho noção de como é que pode ser para um pai ter essa situação. Diz que foi um acidente de carro, a gente não sabe qual foi, eu não sei pelo menos, eu não sei como foi o acidente, de que maneira que isso aconteceu. eu volto para a questão da humanidade, que a gente já falou em algum outro tempo aí, da questão de se sentir gente, gente, sentir, se compadecer, eu acho que de tudo isso, o que ficou interessante é a corrente de oração das pessoas dispostas a se solidarizarem. Eu acho que isso, para mim, já é o que valeu ali, de as pessoas estarem juntas. E também não significa dizer que, por mais que a gente tenha essa concepção de que existiu a morte fisiológica ali, quando ocorreu a morte cerebral, também não significa dizer que daqui a pouco o pessoal está pensando em casa. Pô, esse pastorado é tudo cético, não acredita em nada, não acredita em milagre. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque entre a palavra do médico e a oração da mãe, existe a soberania divina. Deus é soberano em suas decisões, Ele é soberano em suas ações. A gente precisa, o grande difícil dessa história toda é a gente aceitar a vontade de Deus. Tem uma música agora que está muito em voga, se Ele curar, Ele é Deus, se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. tudo que Deus faz tem um princípio. Quer dizer, deu o filho a Deus, tirou o filho a Deus. Exatamente. É a concepção de Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É, devemos ter esse ato. Mas também não significa dizer que a ação de ter fé ou a palavra do médico não significa dizer que Deus pode mudar a circunstância desse menino e fazer a função cerebral voltar. eu conheci... Agora, existem casos que voltam? Aí que está a questão. Então, há pouco tempo eu estava conversando com o meu carro em Guiçô, só para variar, e aí eu fui rebocado e o cara que estava rebocando era um pastor e ele estava me contando o testemunho da mãe dele. Rebocando para o Detran? Não, rebocando para a Cânico. E aí, ele estava me contando o testemunho da mãe dele. A mãe dele foi declarada como morta, foi levada para o IML. Ela chegou a ficar seis horas, se eu não me engano, no IML, morta. E antes dela falecer, os médicos falaram para ele assim, para a família, não tem mais jeito, ela não consegue mais ficar sozinha, não tem mais jeito, o caso dela já era, ela vai morrer. Então, a gente só está aqui postergando a morte dela, mas ela vai morrer. E aí, ele disse que, quando ouviu aquela palavra, ele segurou na mão dela e falou assim, olha, eu quero orar por você. Independente do que Deus vai fazer na sua vida, se ele vai te levar ou se ele vai te manter aqui na terra, mas eu quero orar por você. Ele segurou a mão da mãe dele e orou. Falou, Senhor, se for a tua vontade, preserva a vida da minha mãe para que ela possa testemunhar o que tu tem feito aqui. Resumo, ela faleceu, teve o atestado de óbito, foi emitido, e depois de seis horas, quando ela estava sendo transportada já para o caixão, para ser levada no caixão, ela levantou na maca. Olha aí, olha aí. E quando ela levantou na maca, meu irmão, já foi correria para tudo quanto é lado. Foi um desespero. Isso aí foi o que? Foi um caso? Isso é um caso verídico. Aconteceu. O rapaz mora em Santa Cruz e ele me contou essa história da mãe dele. E ele falou, bom, a gente já tinha chegado na minha casa com o carro, ele falou, para resumir a história, a minha mãe está viva lá, e ela fala para todo mundo que Deus fez na vida dela, ela prega, e ela leva o atestado de óbito, a cópia que ela pediu para o médico para mostrar. Eu estive morto. Acabou então, acabou. Acabou. Deus é Deus. Deus é Deus. É crer contra a esperança, Eu lembrei até de John Knox, que diz que a rainha da Inglaterra, em praça pública lá, declarou que temia mais a oração de John Knox do que todo o exército da Inglaterra. Pensa, então, o que a oração do justo pode muito ser os efeitos, né? É o que o pastor Renan estava falando, a gente não pode ser cético. Apesar do diagnóstico... A circunstância pode estar toda contrária, mas Deus continua sendo Deus. É o possível, Pablo. Eu preciso para o interno. É rápido, é rápido. É bate-vó. Vamos lá, ainda tem mais um bloco. Eu sei que o pastor está cheio, os vasos estão cheios aqui, tem tanta coisa para derramar aqui sobre o povo, sobre essa população brasileira aí que está nos vendo, mas voltaremos, que tem mais um bloco do Antenados na Geral. Voltamos para o quarto e último bloco do Antenados na Geral. Tenho certeza que você está gostando muito, está sendo muito edificado, abençoado. Espero que você compartilhe com seus amigos, com a sua vizinhança, com toda a sua parentela, para que possam participar e nos acompanhar dia após dia. Deixa eu fazer, antes de passar para o Ailton, o pastor Ailton, fazer a leitura da última abordagem de hoje. O Ministério do Só Boas Novas, não é Boas Novas, é Só Boas Novas, é um pouco diferente, tem o Só. lá de São Paulo, transformou um antigo orelhão em uma ferramenta para que as pessoas pudessem ouvir a voz de Deus, pintados de vermelho e com o convite para que os pedestres parassem para ouvir o aparelho telefônico. O aparelho telefônico foi substituído por um alto-falante que reproduzia um recado divino. assim, a pessoa podia ouvir uma mensagem pré-gravada que fazia um convite inusitado ouvir a Deus no seu cotidiano. Olha aí, esse evangelismo bacana, a pessoa está andando na rua ver um orelhão e Deus fala com ela ali no meio do cotidiano dela. Então, eu quero, vou falar sobre isso rapidinho, mas antes, eu queria me dirigir à pessoa que está nos assistindo agora e dentro do que foi falado anteriormente, rapidamente, dizer o seguinte, inclusive você está assistindo agora e de repente tem alguém na sua família enfermo e você está em crise aí. Pastor Hernando, deu aquela palavra e eu quero refrisar aí a você. Deus é Deus de milagre, Ele pode socorrer você. Talvez nesse momento agora você está aflito. Salmo 50, 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te responderei e tu me glorificarás. Então, eu creio que Deus vai dar resposta a você em nome de Jesus. Mas vamos lá. A estratégia é sempre legal. O apóstolo Paulo, ele fala em Coríntios, 1 Coríntios 9, 27, ele fala, se eu corro ou não, sem meta, e eu esmurro, não como quem dá golpes no ar. Eu dou golpe certeiro e eu corro com meta. Então, eu acho que a igreja tem que ter meta, tem que ter visão e tem que ter propósitos. Então, ele fez de tudo para um pouco, de toda maneira, para ganhar alguns. Para os judeus, como os judeus, para os gregos, como os gregos, enfim. Então, eu acho legal, acho que toda maneira de propagar o Evangelho, ela é plausível, tangível. Se está pregando o Evangelho, diz Jesus, está trazendo mensagem de Deus, tem tanta coisa ruim, tanta notícia ruim, e aí vem a notícia, ó, Deus quer falar com você ali, vai lá, o cara vai lá, e se tem uma voz de Deus, então, que seja a bênção, eu acho plausível. É, tudo é válido, né? Quer comar, quer beba, faz aí tudo para a glória de Deus. Tem gente que usa balinha, de, né, juquinha no sinal de trânsito. Por exemplo, eu lá na igreja, eu lá na igreja uso a morte, lá tem uma capela. Tem uma capela dentro da igreja? Pela Mortuária, dentro das dependências da nossa igreja. Morreu. Tem mesmo, esse cara é doido. É, morreu, vai para lá. E aí, a comunidade inteira, crente não, crente ateu à toa, crente ou cretino, não importa, tem lá o lugarzinho, fica a família, e gratuitamente, cafezinho, água, e o cara é atendido. Então, tem lá, no momento da morte, estamos juntos. Pastor Alain, o nosso Deus é o Deus das estratégias. Nós estamos vendo que, no dia de Pentecoste, Deus esperou o dia de Pentecoste, para usar os apóstolos, na primeira administração da igreja, que está surgindo, a igreja de Cristo está surgindo, sabendo que, vários judeus, que estavam em várias nações, falando várias línguas, estariam ali, e o Espírito Santo, ungindo aqueles homens, de falar várias línguas, para atingir o mundo inteiro, no único dia. Gente, o nosso Deus é o Deus de estratégias, e a igreja precisa mesmo, buscar estratégias, para poder alcançar, as almas que estão perdidas. Então, é louvável, essa estratégia que nós acabamos de ver. O meio de nós podemos evangelizar. Glória a Deus. Tomara que Deus, possa nos inspirar também, nesse sentido. Sabe o que nós estamos fazendo? Aliás, um pastor amigo nosso está fazendo, toda hora, à noite, aliás, à tarde, no horário do rush, junto com os jovens, eles estão indo com água. Entregando água no sinal. Receba água da vida, Jesus Cristo. Eles já alcançaram vidas com isso. A gente já tratou aqui também, em outra notícia, em Belém. Sim. Algumas igrejas estão colocando um papelzinho dentro da Bíblia, esquecendo Bíblia na cidade, e dizendo, olha, essa Bíblia não foi esquecida, ela foi propositalmente deixada aqui, para que você pudesse achar e ler. Bonita, né? Meu Deus. Temos quatro minutinhos, dois para cada um. Vai, Michael. Eu acho que a estratégia é muito boa. Eu penso que essa estratégia, ela é reflexo de uma sociedade ocupada. Ocupada para a vida, ocupada para filhos, ocupada para a sociedade, ocupada para a família, ocupada para Deus. Então, eu penso que, por conta do ativismo da vida, por conta da correria, da necessidade de consumir, da necessidade de possuir, da necessidade de ter, a gente acaba tendo pouco tempo para Deus. Esse é o grande problema. Embora a estratégia é ótima, mas eu preciso de dizer que a gente precisa de parar alguma coisa da nossa vida, para que Deus tenha uma agenda na nossa agenda. Então, eu corro risco de parecer ser contrário à estratégia, mas não. Não sou contrário à estratégia de evangelismo. Sou super favorável, a gente faz evangelismos lá na nossa região. O pessoal gosta de fazer os evangelismos diferentes, a gente faz, não tem problema. Só que a única coisa que me preocupa é, quando as nossas estratégias substituem a palavra de Deus, a Bíblia. E isso é uma tendência que tem ocorrido nos dias de hoje. A gente se valer mais de outras estratégias do que da leitura da palavra. Pregar usando estratégias no púlpito, usar alegorias, usar circunstâncias, e não usar a palavra. Então, isso me preocupa. Não é o caso, não sei se é o caso, na verdade, porque a notícia acabou ficando pouco informativa, não conheço muito bem a estratégia, mas a minha preocupação é essa, é sempre essa. Se a gente está trocando, substituindo a palavra de Deus por estratégias, isso aí realmente me preocupa. Eu vejo uma estratégia que está crescendo, dando muito resultado, os grupos nos lares das igrejas. Pequenos grupos, células. Pequenos grupos, são uma estratégia assim. Sim, é sensacional. O Maicon trabalha com isso. Vou até discutir, nem sei se é uma estratégia nova. É bem antiga. Surgiu muito antes, né, cara? Na verdade, o que está... Acho que o templo que virou uma estratégia, porque, na verdade, a igreja começou assim. O problema todo é o seguinte, o problema é que esse tipo de trabalho hoje, eu acho legal todo o trabalho. Aí eu vou trazer um outro alerta. O problema é quando a forma se torna forma e é determina para os outros. Aí está o problema. Por exemplo, a forma é... Porque todo ano tem um método de crescimento de igreja. Para não embolar o assunto, só para explicar. Então, a forma se torna forma e determina. Ele tem que fazer assim, e todo mundo tem que fazer. E aí, a multiforme grava de Deus jogou no lixo. Então, acho que tem que viver igreja, seja com um grupo familiar, seja com célula, seja com igreja no galpão. Tem um amigo nosso, inclusive, missionário Celso, que ele estava... A igreja dele era... Toda semana era num clube. Ele não tem tempo. Agora que eles foram para ter, eles resolveram ter um tempo. Então, acho que cada um... Deu direção? Segue, meu irmão. É isso aí. Porque a vida é um evangelismo, né? Está mais do que a estratégia. Existe uma frase de pastor Martin Luther King, que ele disse o seguinte, pregai, pois, o evangelho. E se preciso for, possível ou não, preciso for, usai palavras. A vida, ela é uma pregação, ou pelo menos deveria ser. É a maior estratégia. O testemunho de vida. Paulo falou, né? Ser de meus imitadores, como eu sou de vida. Exatamente. Paulo se coloca como exemplo. Olha só. Pode me imitar. Pode me imitar, porque eu sou o parâmetro, porque eu copio do parâmetro. O problema é que hoje poucas pessoas copiam do parâmetro. Elas copiam... É porque o pessoal... O que é que está acontecendo? É que o pessoal está perdendo a estratégia, porque o pessoal quer ser proselitista. É a minha igreja. É a estratégia de crescimento. Não, para mim. É a estratégia de... Não é reino. De inchaço. Então, por exemplo, o cara está preocupado só em crescer o negócio dele. Ele não entende que o negócio é de Deus. Então, Jesus foi o maior empreendedor da história. O maior patrimônio de Jesus foi o ser humano. E, pastores, eu quero, já, desde já, mais uma vez, agradecer... Muito obrigado. A presença de vocês aí. Foi uma bênção, né? Deus abençoe. Um beijo grande e até a próxima. Se os meus olhos forem bons Todo corpo será luz Toda terra se iluminará Com os seus povos e os seus dons Toda vida que é luz Toda guerra então cessará Toda guerra então Toda guerra nósę. Toda guerra também Toda guerra... Ta guerra então